MÚSICA 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 Ele vem da primeira colocação aqui, é o Enzo da Terra, ele já passa por aqui na primeira colocação Eu estou na primeira colocação, o piloto, Enzo da Terra, na segunda colocação, é o piloto É a praça da casa, o piloto que não viajava já está por aqui Amanhã estaremos seis baterias Dias e amanhã É o Enzo da Terra, é os piloto, os piloto já estão ali O líder da prova do melhor 4, 6 e 10, da categoria prata da cara É o líder da prova do melhor 4, 6 e 10 Já vai se prender, se prender, se prender, se prender, se prender, ele já passa por ali O Enzo da Terra, o Enzo da Terra, ele já passa por ali também O Enzo, vem da segunda colocação A Eram, vem da segunda colocação Aí o piloto já está, então, a desafiar-se para o final da prova A desafiar-se para o final da prova Aí o piloto normal fica tencido O Enzo da Terra, o Enzo da Terra O Enzo da Terra, a primeira bateria O líder da prova já vem ali pra fechar mais uma volta. O líder da prova já vem ali pra fechar mais uma volta. É o filósofo no final 410 do Enzo Conterra. Ele vem pra fechar mais uma volta. O líder da prova já passou, eu falei, é o lateral 410. Ele já passou, já vai passar. Já vai fazer o cara passar e ensina. Ele vem lá, ele vem trazendo a sua carreira. O lateral 410 do Enzo Conterra. A bandeira quadranculada já está nas mãos do Valeu. Ele vem lá, ele vem lá, ele vem lá, ele vem lá.